E aí pessoal, vocês estão chegando por aí já? Cadê? O que houve aqui? Quem for chegando por aí já dá um salve. Já vão compartilhando, dando uma força. E aí pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Ana de Nauma, Pé de Maceió, falei que não precisava esperar ser empossado para começar a tomar providência acerca da cultura do município, falei? Bem, olhem só como é que já está o nosso ponte do livro. Primeiro sebo de livro panelense, ainda estamos organizando, dando um grau aqui. A ideia era inaugurar hoje, mas aí tinha somente eu e mais algumas pessoas, aí acabou que a gente não conseguiu concluir a tempo. Demorou um pouquinho também a impressão dos adesivos. E está aí, se Deus quiser, a semana que vem a gente vai poder inaugurar o ponte do livro. Já temos algumas obras aqui, temos gibis, aqui, revistas, alguns livros como Monge e o Executivo, o Segredo, o Código da Inteligência, alguns livros de Augusto Cury. Aqui, temos aqui uns livros infantis também, livros para doação, literatura, livros de ficção, livros de religião, livros sobre panelas. Temos também esses livros de distribuição gratuita, que vão ficar para doação. O Alto da Compadecida temos aqui também. 50 anos de liberdade, estamos montando aqui os acervos ainda, organizando, ainda procurando doadores, está aqui, foi uma doação. A criançada vai poder iniciar a leitura com gibis a um real. Olha aí, já tem. E aí, mocinha, está gostando? Está achando bonito? Muito bom. Vai ler por aqui? Vai. Olha lá. E é assim que nós vamos caminhando devagarinho, fazendo do jeito que a gente pode. Daqui a pouco, nós teremos aí o primeiro sebo em panelas para vender, para trocar, para doar, para receber, para fazer com que o mercado da cultura se espalhe pelo município. É isso que nós pretendemos. A ideia é fazer o mercado dos livros circular na nossa cidade, tá bom? Minha gente, quem tiver livros encostados em casa, quem não quiser mais ler, ou algum livro que você não queira, ou alguns livros que você pretenda doar, algum livro que você já leu e não vai ler de novo, você pode trazer aqui no ponto do livro e pode trocar, pode doar, pode vender para a gente, a gente compra também. Tem livros aqui a dois, a cinco, a dez, no máximo, a dez reais por enquanto, tá bom? Então, alguns livros já entraram, alguns livros já saíram, a gente já tá funcionando, tá pequeno ainda, com um acervo pequeno, mas a gente já tá funcionando. Então, em breve, a gente vai distribuir pela cidade caixotes para doação de livros, depois a gente vai espalhar a ideia pelo município, nos distritos, nas vilas, nos povoados, a ideia é fazer com que mais pessoas leiam. Quem lê bem, fala bem, pensa com maior clareza, tem maior condição de tomar decisões de maneira mais clara e com menos erro, né? Então, tá aí. Falei que a gente ia fazer antes da eleição, antes de serem empossados, e tá aí, ó, ponte do livro. Tá bom? Sim, uma coisa, nós recebemos alguns livros aqui, que são, por exemplo, de escolas e de outros lugares, de outras bibliotecas, com carimbo. Então, toda vez que a gente receber um livro com carimbo da biblioteca, a gente vai e devolve à biblioteca. Toda vez que a gente recebe um livro com carimbo do Gregório, a gente vai devolver ao Gregório. Quando a gente receber um livro com carimbo da Santinês, a gente vai e devolve a escola Santinês. A gente não vai trocar ou doar livros que tenham carimbo de outras bibliotecas. Beleza pura? Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo. É isso aí, meu gente. Por enquanto, eu acho que é isso. Vamos manter o nosso trabalho aqui. A inauguração, se Deus quiser, vai ser semana que vem, do primeiro ponte do livro de panelas. E aí, meu irmão, o que é que achou da ideia? Ele tá ajudando também, a gente tá aqui, ó. E é, a ideia é muito boa, né? Isso é um projeto bom pra panelas, é um projeto bom pras pessoas que querem vir aqui ler o livro, né? Isso é importante para o nosso município e pras pessoas da cidade, né? Bacana demais. E você, Renan? O que é que você acha? Acho legal, a iniciativa top. E tem que continuar assim mesmo, incentivar a cultura aqui em panelas. A leitura é importante. Você já comprou um livro daqui, não foi? Já, dois. Quais foram os livros? Quais foram? Esqueci, mas foi um de... José Saramago? Do Cortella e José Saramago. Ah, o do Cortella foi de filosofia? Isso. Foi aí, ó. Chegou primeiro do que eu. Eu vim procurar ele e tinha sumido. Aí eu entendi agora. Beleza pura. É isso aí, minha gente. Tá aí, ó. Isso é mais alguma coisa que é? Não, muito obrigado. Esse cidadão aqui veio como voluntário e deu uma força aqui a gente. Arrumou escada, ó. A gente chega na gambiarra e quem tem coração bom e quer ajudar, é só encostar. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. E é isso aí, pessoal. Tá aí, ó. O Ponte da Leitura vai ser inaugurado na semana que vem. Se tudo der certo, quarta ou quinta-feira, a gente tá inaugurando aqui já com bastante livros. Quem tiver livros pra doar, pode ir aí nos comentários, a gente tá anotando tudo. E aí depois a gente vai fazer um tour por panelas, buscando esses livros e pra colocar aqui, tá bom? Quem tiver prateleira velha também, quem tiver móvel velho que dê pra gente usar como mesa, porque aqui nós vamos ensinar também a jogar xadrez. Eu já fiz a doação de dez tabuleiros de xadrez, a gente vai trazer pra cá quando tiver as mesinhas, aí a gente vai ensinar a garotada a jogar xadrez e depois vai espalhar esse conhecimento sobre esse jogo de raciocínio, lógica, pensamento, pra poder, memória, né, também, pra poder disseminar a cultura do xadrez e mais pra frente, se Deus quiser, no ano que vem, a gente já faz o primeiro campeonato de xadrez de panelas. Então tá aí, minha gente, ponte do livro, rua Comandante Barros, esquina com a João Timóteo de Andrade, tá vendo? Pertinho aqui de todo mundo, perto aqui da casa de Doro, aqui da padaria de Seu Cício Noia, avisem a casa de Renê, tá bom? Então é isso, minha gente, vamos, aí ó, tô perguntando aqui de onde fica a rua? Fica perto do Dom Moura, tá bom? Esquina com a João Timóteo de Andrade, vou mostrar aqui pra vocês, ó, ponte do livro, perto do mercadinho aqui, ó, na Paulinha, a João Timóteo de Andrade aqui, ó, tá vendo? É isso aí, então tá aí. Edilberto também já, já separou alguns livros pra doação. E é isso aí, minha gente, tá aqui também, a Wesley tá dando uma força aqui, olha aí, ó. Mulheres na frente da tropa. Vamos lá, minha gente, avante sempre, que vamos construir a nossa história juntos. Vamos lá, 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 vamos lá Obrigado.